Fala meus amigos, voltando aqui hoje para falar da garantia do nosso baú ali né, nosso baú motobu Acho que a maioria de vocês estão esperando essa resposta aqui Quem está chegando agora, eu fiz um vídeo falando dos problemas desse baú, tive problema sério com ele aqui E para quem já está inscrito aí, estava esperando a resposta, a conclusão da situação né Então é o seguinte pessoal, vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, para quem estiver chegando agora e entender no vídeo aí Esse baú nosso, foi comprado há mais ou menos um pouco mais de 6 meses Final do ano passado aí, para a nossa expedição de final de ano né E o que aconteceu nesse baú? Começou a apresentar defeitos pessoal Vou mostrar daqui para vocês, ele começou a criar um empenar ali atrás Acho que dá para ver, que ele está bem barrigudo aqui atrás né Essa parte aqui, ela afastou bastante Isso depois de uns 3 meses, 4 de uso A nossa viatura fica bastante no tempo aí, nas viagens né A gente viaja bastante, então ela está sempre no sol E com a caloria, acabou dilatando ali a traseira né E a consequência disso Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Nossa viatura é alta e difícil aqui, tem que subir no pneu E a consequência disso, o que foi? Olha o tanto que dilatou pessoal Teve uma boa dilatação aqui E a consequência disso, ó Pó pessoal, começou a entrar pó demais Quem está acompanhando a gente já sabe que nossas viagens é toda por estrada de terra Então começou a sujar tudo aqui Minha caixa de ferramenta, ó Entrando bastante pó Por esse motivo aqui Aí eu entrei em contato com a empresa Expliquei o que aconteceu com o baú Já mandei o vídeo lá para a empresa também para eles olharem No meu ponto de vista foi um erro de projeto Esse baú tem um amortecedor aqui E outro lá na frente É bem bacana porque a tampa fica muito leve E fica aberta né, quando a gente está mexendo aqui dentro Então no meu ponto de vista o problema do baú Tinha sido esse amortecedor Que ele acaba forçando a porta para trás E faltando uma tranca aqui atrás né Porque eu acho que com uma tranca aqui Já resolveria, ó Desde novo, lógico que ele vem novo Ele já vem assim Com uma tranca a mais dessa daqui já resolveria Então passei os problemas para a empresa Relatado por e-mail aí E passei também a possível solução que seria né Do meu ponto de vista aqui Você já sabe aí que o Ronald está sempre inventando alguma coisa por aqui A gente está acostumado a fazer uns projetos meio doidos aí E a empresa me retornou um e-mail Falando que já tinha resolvido esse problema Que eles também descobriram que Deu esse problema no baú Então a empresa resolveu esse problema pessoal E dando sequência na minha garantia Acho que desde o primeiro contato que eu tive com eles por e-mail Depois eu acabei mandando o WhatsApp A empresa entrou em contato Acho que resolveu assim, em 15 dias já estava resolvido O baú Já está aqui pessoal Está dentro da Pagerosa aqui Olha o tamanho da caixa aí dentro Por que ele está aqui dentro é outra história Depois eu conto para vocês Mas está aqui dentro Então assim Parece que resolveram legal o problema Eu já andei vendo as fotos do novo baú É bem interessante Eu não abri a caixa do meu ainda Acabou de chegar Está aqui no carro ainda Então vocês ficam de olho aí no canal A gente vai fazer novos vídeos aí tá Na hora que tiver um tempinho aqui eu já vou gravar para vocês A diferença do baú antigo para o baú novo Vou mostrar os detalhes do novo baú para vocês Que parece que ficou bem interessante Já era bom Como eu disse no outro vídeo lá Vou deixar o vídeo aí na descrição O vídeo antigo O primeiro que eu gravei Como eu falei no vídeo O baú é excelente pessoal O baú é... Nossa, para a gente que faz esse tipo de viagem É fundamental E essa marca aqui Tem outras no mercado Mas essa marca em si aqui O produto deles é de altíssima qualidade Então assim Vou mostrar a diferença desse para o novo Assim que eu tirar E mostrar a instalação para vocês Como a gente faz a instalação em casa É muito simples de fazer Então vocês ficam de olho aí no próximo vídeo Que vai ter todo esse trâmite aí De tirar esse baú aqui Mostrar as diferenças E instalar o novo tá E resumindo A empresa Motobu Está de parabéns Aprovadíssima Vocês sabem que a gente tem a nossa bancada da verdade aí Que a gente traz os produtos aqui E a gente mostra para vocês Todas as qualidades do produto Os prós, os contras E quando a gente precisa de uma garantia Como já aconteceu em outras coisas aí Quem é inscrito aí já sabe Se você estiver chegando agora Já se inscreva Que tem bastante produto aí Para você ver se é bom ou não Se vale a pena comprar Então num caso desse Que a gente precisa de garantia A gente sempre traz para vocês também Se vocês vão ter problema com a garantia ou não Então essa empresa está aprovadíssima pessoal Desde o primeiro contato com eles Eu fui super bem recebido Muita atenção me deram E resolveram o problema facilmente Sem problema nenhum com eles Então está mais do que aprovada Essa empresa Motobu Então fica de olho nos próximos vídeos Vou deixar alguns vídeos linkados aqui na tela para vocês E nos próximos vídeos A gente se vê fazendo essas instalações E mostrando esse novo bagageiro para vocês Tá bom meus queridos? Um grande abraço então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau